Olá pessoal, eu sou Gilberto Becker da Imobiliária Imobisul e hoje nós estamos diretamente aqui de Passo de Torres para entrevistar uma pessoa que nos influencia, que nos dá algumas inspirações, que nos dá algumas ideias que é o nosso amigo Danilo Lúmeros Danilo, bem-vindo ao nosso programa, estamos te recebendo com muito orgulho e muita satisfação e nós queríamos que tu compartilhasse conosco um pouco da tua experiência e nos explicasse, por exemplo, porque ele tem uma casa, qual foi o conceito que tu adotou para preferir ter uma casa e não um escritório como a tua imobiliária? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade do Gilberto e do Mário que são amigos da casa aqui lá da Imobisul de Guaíba pessoas que eu tenho certeza que vão fazer a diferença no mercado imobiliário da cidade lá e primeiramente falando, hoje a Lúmeros Imóveis é situada em Passo de Torres um município que é ao lado de Torres, um município que vem em crescimento gigantesco a Passo de Torres é um dos municípios que mais crescem em Santa Catarina e a Lúmeros Imóveis agora semana que vem está fazendo 5 anos aqui nessa cidade que nos acolheu tão bem desde há muito tempo, na verdade, sempre isso aconteceu mas há pouco tempo que bateu mais a questão do atendimento humano e foi onde a Lúmeros veio com esse conceito de o quê? o cliente se sentir em casa, não o cliente entrar no escritório e o cliente acreditar que ele tem que entrar ali para comprar hoje a essência da Lúmeros Imóveis, a essência da Lúmeros é a humanização a gente quer cada vez mais humanizar o atendimento e elevar a experiência do cliente no atendimento de uma imobiliária então essa ideia da casa, ela surgiu, vai fazer dois anos atrás e que hoje ela já é referência no mercado inclusive servindo de inspirações para outras imobiliárias e outros empreendimentos da nossa região inclusive fora da outra região, que lá em Guaíba, a Imóveis Sul adquiriu uma sede própria e vai levar também esse conceito de casa com essa vista maravilhosa que tens aqui com vista para o Rio, com vista para um cenário legal e isso, como disse, humaniza e aproxima o cliente que é o nosso alvo, o nosso melhor atendimento é o nosso cliente a gente costuma dizer aqui na Lúmeros que a gente não trata com clientes e sim com amigos porque a compra de um imóvel ele pode chegar como um cliente mas a pessoa, ela vai se tornar teu amigo porque tu está realizando um sonho muitas vezes a pessoa trabalha uma vida para adquirir aquilo ali então tenho certeza que aqui na Lúmeros lá na Imóveis Sul tenho certeza que aqui tem pessoas de coração que realmente estão querendo pensam na pessoa e não no produto que hoje é entender para vender e não... é entender para vender é entender o cliente realmente fazer a pessoa se sentir valorizada e... é mais ou menos isso aí legal, que bom cara, e nós queríamos ver a tua avaliação o que que você está sentindo do mercado imobiliário de uma forma geral essa mudança de cenário de governo especialmente diferente de ser direita ou esquerda mas o otimismo que nós estamos sentindo lá na região, na nossa região na grande Porto Alegre tu acredita que aqui no litoral esse otimismo vai alcançar aqui também vai reaquecer o mercado que de muitos anos tem se ressentido o pessoal tem sentido uma certa restrição uma certa resistência a abrir a mão e investir e uma segurança de poder investir então acho que essa segurança está voltando para o mercado o governo é uma questão que claro pode influenciar no mercado mas eu digo que passo de torres e tanto torres o mercado ele é fora da curva apesar dos últimos tempos a gente sofrer muito com a questão política o nosso mercado ele nunca ficou ruim a gente pode garantir isso é um mercado que vive em crescimento tenho certeza que isso é a nível nacional que torres e passo de torres hoje ele está fora da curva do mercado nacional realmente as pessoas investem aqui é um mercado que está em uma crescente gigantesca então quero te agradecer pelas tuas palavras quero que tu saibas que a tua empresa e tu em especial serve de inspiração para o Imobesul quero de público te agradecer e te convidar para assim que nós inaugurarmos esteja presente na nossa inauguração eu fico realmente lisonjeado por estar recebendo os amigos aqui realmente a gente servir de inspiração para alguém isso é realmente é emocionante é um negócio que é muito bacana mesmo e fico lisonjeado mesmo com o convite da Imobesul que eu tenho certeza que é uma imobiliária que dentro de pouco tempo será referência do mercado imobiliário de Guaíba Obrigado Tá pessoal, valeu Tchau 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 Tchau